O que é que é que nós fumamos? Tati a rola firme, novinha bate bumbum Vê quem vai dormir comigo, que aqui é disso que eu gosto E é disso que eu me encanto, e o famoso degusta forte Bebida cavalo branco, que lá no final do ano É rivo, adeto as preversas, só os quinta de peça Que vai um bicar, puxei na minha, fui na linha Um 5-7 de pepeca, desce lá na boca, vê quem vai calar